Ah, que semana, eles estão muito abusados, mas eles estão abusados por um único motivo, porque tem frouxidão nesse país, porque a gente permite que o crime ainda domine, ou melhor, que o crime tenha esse poder de domínio de território. O crime vai para a rua com as suas submetralhadoras, fuzis e vai impondo as suas regras. A gente fala tanto em democracia, mas eu não posso admitir esse tipo de postura por parte de algumas autoridades que são responsáveis pela sua segurança, ou melhor, pela nossa segurança. Todos os dias, nós recebemos relatos do Brasil inteiro. É transporte irregular, é exploração da venda de gás por parte da milícia, é morador reclamando de som alto dos pancadões dos bailes funk, morador que não consegue dormir, fica quicando em casa, igual pipoca. É gente reclamando do consumo de entorpecente na porta de casa, e não pode sair. É, tem que pedir licença para o dependente químico ou para o dono da biqueira para poder sair com o seu carro da favela. E não é só na área de comunidade, não. Mesmo num perímetro da cidade, você tem esse tipo de comportamento por parte dos criminosos. Todos os dias recebemos vídeos daqueles furtos de celular, ou então furtos de roubos de motocicletas. E os roubos de bicicletas? É, não, mas sim, tem o furto de bicicleta, sabe? Principalmente no interior, tem, tem muito. Agora eu estou falando de assalto. Quando o cara aponta uma arma ou pega um ciclista no meio de uma rodovia. Essa semana, eu assisti um vídeo de um ciclista e fiquei... Vai devagar, filho. E fiquei muito preocupado. O ciclista, ele anda sempre um colado no outro, sabe? E é como se o ciclista estivesse seguindo o líder. Eles têm um comportamento na estrada que é muito em função da segurança do grupo. Imagine os senhores que um grupo de assaltantes resolveu aparecer na frente desse grupo de ciclistas. Não corre, filho. Pode voltar. Pode voltar. É. Não, eu estou falando com a equipe. Porque eles estão com pressa. Hoje eu não tenho a menor pressa. Quero deixar bem claro que hoje eu não tenho a menor pressa para cobrar de quem eu tenho que cobrar. Porque é muito legal você botar o nome aqui de comandante de batalhão. Ou de chefe daquilo. Ou sei lá o quê. De departamento. E ficar aí, irmão. No teu gabinete. Enquanto as coisas estão acontecendo. E não adianta falar para mim. Não, eu tenho que ser provocado pela sociedade. Balela. Balela. Porque isso está acontecendo. E é uma vergonha o que está acontecendo. Se eu estou vendo, por que vocês não estão? E essa semana, no vídeo que circulou aí pelo WhatsApp da turma, do ciclista que caiu no meio da rodovia, porque o assaltante se jogou lá na frente da bicicleta dele, logo, logo a bicicleta apareceu. E no mato. Você vai falar para mim que o ladrão, de forma espontânea, deixou a bicicleta no mato. Ô, irmão, isso não é chuchu. Para nascer, não. Bicicleta não nasce no mato, não. Tu acha mesmo que o vagabundo deixou a bicicleta ali por livre, espontânea vontade? Completei 53 anos essa semana. Se tem uma coisa que eu não sou, é otário. O papo é reto. Não tem história. E se tem pilantragem no meio, isso tem que acabar. A gente está falando de colocar em risco a vida de pessoas que já estão expostas quando resolvem fazer um treino numa rodovia. Só atletas que estão circulando por aí, estão sendo desrespeitados. Nessa semana, esse vídeo é revoltante. Ele circulou nas redes sociais o flagrante do assalto a um ciclista que trafegava com mais dois amigos pelo acostamento da rodovia dos imigrantes na altura do quilômetro 18, região de Diadema, na Grande São Paulo. As imagens chamam a atenção pela ousadia dessa molecada. Pela cara de pau desses moleques. Esses bandidos. Essa ação rápida e sem limites da gangue, essa gangue fica ali na espreita. Age sempre na beira da rodovia. E ninguém sabe disso? Vocês não sabiam dessa molecada roubando na imigrantes? Sou eu que tenho que contar para os senhores isso? É preciso acontecer o que aconteceu para as autoridades tomarem vergonha na cara? E se hoje eu estivesse com a esposa desse ciclista aqui e ela estivesse chorando a morte dele porque ele foi atropelado na rodovia? O senhor faria o quê? Hein? Se fosse um parente seu. Por sorte. Por sorte. Esse rapaz não foi atropelado na rodovia. Roda o caso aí. O dia ainda estava amanhecendo quando o trio de ciclistas pedalava pela rodovia dos imigrantes sentido São Paulo. Eles retornavam para casa no bairro do Ipiranga, na zona sul da capital paulista. Mas, de repente, o passeio é interrompido por suspeitos que invadem a pista. Um deles consegue provocar a queda do educador físico Guilherme Trevisani, de 46 anos. Parou! 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 Veja novamente a ousadia do grupo que se coloca na frente das bicicletas e intimida as vítimas. Parou! A cena é gravada pela câmera acoplada ao capacete da vítima. Enquanto isso, o registro não mostra, mas os bandidos rendem Guilherme e, além da bicicleta, levam o óculos e o celular. Parou! 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 Na última quarta-feira, os policiais do 4º Distrito, em ação conjunta com a Dizzy de Diadema, conseguiram recuperar a bicicleta de Guilherme. O educador físico utiliza o equipamento como o principal meio de transporte, além de ser também instrumento de trabalho dele. A Polícia Civil agora analisa o vídeo para tentar identificar a gangue que assaltou o trio de ciclistas. As apurações prosseguem no sentido de identificar todos os criminosos que praticaram esse roubo ao ciclista, recuperar os objetos que foram subtraídos e dar todos os esforços no sentido de capturar e encaminhar os criminosos à justiça. Ó, me dá as notas, vamos lá. Nossa produção entrou em contato com a concessionária da rodovia, a Ecovias, que respondeu que lamenta o ocorrido e informa que não foi acionada no momento da ocorrência. Acrescentou que apoia a corporação nas atividades de combate à criminalidade do sistema Anchieta Imigrantes, oferecendo tecnologia e infraestrutura, incluindo a presença de policiais dentro do seu centro de controle operacional. Ok, beleza. Mas Ecovias, irmão, é a concessionária. Esquece. Não, eu quero falar com a polícia. Esquece a nota da Ecovias, esquece. Não, não. Ecovias, lamenta o ocorrido. Ok. Eu vou cobrar da Ecovias um problema de segurança pública? Não. Eu vou começar com a polícia militar. De posse das informações, foram intensificados os patrulhamentos no local com o objetivo de localizar os indivíduos. Porém, sem êxito. Ressaltamos, por fim, a participação fundamental da sociedade no apoio ao trabalho de prevenção criminal feito pelo policiamento rodoviário e por toda a polícia militar. Comunicando de imediato pelo sistema 190 qualquer atitude suspeita que visualizarem na rodovia ou as margens dela, possibilitando assim maior eficiência no combate ao crime. Vocês estão brincando comigo? É sério que vocês mandaram essa nota para mim? É isso aqui que vocês mandam para mim? Ah, como o tempo mudou, hein? Vamos lá. Eu já pedi para dar uma olhadinha aí para atualizar a informação para saber se ainda é o coronel Ricardo Roberto Tofanelli. Ainda não confirmaram e não passaram para a nossa produção. Não tem problema, não. Não precisa dar o nome dele, não. Comandante, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Estão roubando na sua área. Os moleques estão indo para a pista e esculachando motociclista e ciclista. É responsabilidade sua o patrão e o patrulhamento. Se o senhor não está dando conta, o senhor quer que eu cobre de quem? Dos seus policiais? Do responsável pelo planejamento do patrulhamento? Ou o senhor quer que eu suba e vá cobrar do secretário de segurança? Ou até mesmo do... Do 01? O senhor quer que eu cobre lá no palácio? Porque eu preciso de uma resposta do senhor. Desculpa, chefe. O patrulhamento ofensivo é do senhor. O que a delegacia da área falou, Ana? Qual é a delegacia de lá? Não, eu sei que acharam a bicicleta. O doutor Gentil, do 4º distrito, ele correu atrás da bicicleta e conseguiu recuperar o equipamento. Agora, junto com a diesel de diadema, em função de toda a repercussão no caso. Agora, por incrível que pareça, essa bicicleta não tem GPS, irmão. Não. Mas acharam a bicicleta no mato. Ó. Bicicleta não voa, mano. E nem é chuchu pra aparecer no mato. Eu não sei como foi. Mas alguém deu a ordem da bicicleta estar lá. Você vai falar que o moleque largou a bicicleta ali? É isso mesmo? E misteriosamente, vocês receberam a informação que a bicicleta estava lá. O doutor Gentil. Chefe, eu sei que o senhor está fazendo o trabalho do senhor. Eu sei que o trabalho de vocês é um trabalho sério. E agora, vocês estão analisando as imagens pra identificar essa quadrilha. Beleza. E vão botar todo mundo em cana. É isso. Porque tem que acabar essa palhaçada. E em relação ao comandante do batalhão rodoviário, meu chefe, bota a tropa na rua. Bota a tropa na rua. Esses pontos onde acontecem esses roubos, eles acontecem com frequência. Ou não. E se tem, bota a P2 pra trabalhar, meu irmão. É, bota o serviço reservado. Vamos lá, chefe. Vamos voltar o tempo. Sabe? Quando o senhor estava lá, na pista, trabalhando junto com a tropa. Lembra disso? É isso. Tem que identificar e prender e acabar com essa palhaçada. O moleque não pode... Roda a imagem, Vitinho. Roda a imagem desse moleque aí. O moleque não pode ir pra estrada, se jogar na frente de uma bicicleta, correndo o risco desse ciclista... Ele nem olha pra mim. Imagina esse ciclista, se ele joga... Ele jogou pra faixa ali. Porque ele ficou assustado. Se ele vai pra segunda faixa, ele podia ser atropelado. Olha o que tá acontecendo ali. Ele percebeu o grupo e já viu que os moleques vieram em direção. Ele jogou pra desviar. Eram três ciclistas. Dois conseguiram passar. Um ficou. E aí levaram o celular dele, a bike... Eu quero saber o seguinte. Em São Paulo, eu posso andar tranquilamente pelas rodovias? Ou eu vou ter que pedir autorização ao crime? Porque é o crime que manda? Ou é o Estado que manda? Eu tenho levado numa boa aqui o bate-papo sempre, com muita cordialidade, muita tranquilidade, mas acabou a brincadeira, hein? Hoje, hoje, eu vou ter a oportunidade de cumprimentar o Guilherme Trevisan, o ciclista que aparece nas imagens. Mas você não poderia... Graças a Deus você tá aqui, irmão. Você desculpa. Às vezes, a bronca que eu dou nessa turma aí é porque é inadmissível. O que os ciclistas estão passando, o que os motociclistas estão passando nas rodovias. E não pode ser a desculpa. Ah, mas uma bicicleta, ela custa 15 mil, 30 mil. Isso não é desculpa. Você tá vivo aqui... Por sorte. Você tá numa rodovia muito movimentada, você poderia ter sido atropelado, e a gente podia estar agora comentando sobre mais um crime brutal em São Paulo, porque o cara resolveu se jogar na frente da tua bicicleta. E a gente não pode se acostumar a isso. Desculpa, amigo. Mas eu não posso achar isso uma coisa normal, cara. Eu sei que o teu caso teve uma grande repercussão. Acharam tua bicicleta no mato, não foi isso? Sim, foi uma informação que eu tenho essa. Que acharam no mato. Você já pegou a bicicleta, não? Já tá comigo. Já tá com você. Tava inteira? Não. Quanto vale a tua bicicleta? A minha bicicleta, usada nas condições que tava, entre 6 e 7 mil reais, talvez. 6 e 7 mil. Quanto vale a tua vida? Não tem preço. Quando o cara faz daquele jeito ali, se joga na tua frente... Porque vocês têm um... Eu falava aqui no início. Vocês têm um ritmo de andar, não é isso? Você era o líder e você que puxava o bonde ali. No momento, sim. Eu tava na frente. Tava puxando os três. É você que dá a movimentação do grupo, não é isso? Você indica pra que lado vocês vão. Eu tava ditando o ritmo. Ditando o ritmo. É, velocidade. Eles surgiram do nada ali. Você já tinha visto a movimentação na pista. Na imagem dá pra ver que eles estavam na pista, né? Na verdade, eu não percebi. Porque dá pra ver no vídeo que eu consulto, pela minha direita, tava consultando o grupo. Seu grupo tava junto de mim. O segundo notou qualquer coisa e avisou. Aí, quando eu voltei, eles já estavam em cima de mim. Não tinha como desviar, né? Até porque ele se jogou na frente da bicicleta pra parar. E quando a gente anda em pelotão, em conjunto, a gente é condicionado a não fazer movimento brusco. Sim. Sem consultar. E eu tô numa rodovia. Tem o movimento da rodovia normal de veículos em alta velocidade. Eu sei que eu tô numa rodovia. Então, eu não vou entrar na pista sem consultar. Não tive tempo de consultar, por isso que eu não invadi. Não tive como desviar. Que horas foi isso? Sete e meia da manhã. Sete e meia da manhã. A gente sabe que em alguns pontos são críticos em São Paulo. Alça de acesso, proximidades determinadas do Rodoanel, enfim. Lugares que os ciclistas evitam e que os motociclistas hoje, eles evitam em função do risco de assalto. Isso é comum, o que nós vimos agora. É comum. É muito comum. E a repercussão que teve, a coincidência de ter o vídeo, o registro, tão impressionante de ter, do tombo do cara entrando na frente da bicicleta, dá a oportunidade de chamar a atenção pra isso. De que é algo comum. Estão falando de mim só por conta do vídeo. Porque é impressionante. Mas isso acontece todo dia. E não é só lá. Acontece em vários pontos da cidade. E vendo, você recebe informações. A gente recebe informações que não se limita nem a São Paulo. É nacional. Entendi. Andar de bicicleta é um risco agora. Infelizmente, a gente tem que falar que a prática do ciclismo é um risco. Sim. E vocês fazem tiros, né? Eu lembro uma vez que teve um grupo, né? Falou assim, ah, vamos dar uma volta de bicicleta comigo. Ah, bacana, legal, vou com vocês. Eles rodaram 120 quilômetros. Sim. É comum. É uma coisa... Vocês rodam essas distâncias, né? Sim. 100, 120, enfim. Então, vocês estão expostos aos perigos da rodovia, como o senhor falou. Imagina, a imigrantes. Você tem ali os veículos passando em alta velocidade. Quando você faz o movimento com o teu corpo, que você sai do acostamento e joga para a pista, o segundo homem, ele já tinha feito esse movimento mais rápido, porque ele percebe primeiro que você. Ele percebeu antes isso. Né? Porém, vocês deram sorte, porque é a pista onde os caminhões andam. Muita sorte. Por essa invasão, deu muita sorte. Consideram, tem muita gente que considera que a gente não tem que estar lá, porque é uma rodovia. Nesse sentido, se todo mundo fizer o seu, não tem risco para ninguém. Sim. Se o carro estiver na dele, seguindo a regulamentação de trânsito, e o ciclista estiver seguindo a regulamentação de trânsito, fazendo as consultas, cada um sabendo e respeitando as limitações, não tem risco para ninguém. Só que ali foi uma situação extraordinária. Sim. Tinha um obstáculo que surgiu, que ele não sabe... E, na verdade, era um obstáculo que queria parar você. Que queria estar lá. Não era um obstáculo... Sim. Imóvel, né? Fixo ali. Não. Ele queria parar você, a forma intencional. E sabia como. E sabia como, porque ele se joga na roda. Ele se joga na roda e dá para ver no detalhe que ele se joga de maneira a se machucar o mínimo possível. Não danificar a moto, a bicicleta. E ele coloca o braço no guidão para aproveitar o meu movimento e me jogar para frente. E aí, dane-se você. Ele não está preocupado contigo. Ele não está preocupado contigo. Ninguém para para ajudar? Não. Como é que você saiu dali? Não, ninguém para para estar sendo injusto. Teve um senhor que parou. Sim. Parou com uma van de mudança e acabou dando carona para a gente até São Paulo. Mas vocês pediram ajuda e ninguém parava? Não. O medo? Provavelmente. Não sei dizer se era medo, se não viram, mas gritaram. Foi diadema. Ali acho que é diadema. É diadema. E já foi considerada uma das áreas mais violentas de São Paulo. Eu fico muito preocupado com o tipo de comportamento que nós estamos tendo aqui em São Paulo e no Brasil inteiro em relação a essa permissividade, a esse tipo de moleza, de frouxidão com esses moleques, porque um moleque desse, no vídeo, tem um que aparece logo no final que ele põe a mão na jaqueta, no moletom dele. Você percebeu se tinha alguém armado ali? Percebi muito pouca coisa. Porque a hora que eu vi, eles já estavam em cima de mim, depois disso foi minha queda. Olha lá, aquele lá. Não, continua a imagem, Vitinho. Continua aí. Continua essa imagem. Vai, continua. A imagem... Bota pra rodar tudo. Isso, bota pra rodar. Porque um encosta, aí tem uma outra imagem no final, que a gente vai observar que tem um cara que chega junto e ele tá com um moletom nessas... Ah, esse aí, olha lá. Tá vendo? A oposição dele lá, olha. Você chega a ver alguma arma? Não. Ele leva... O que ele leva? Seu celular, a bicicleta? Celular, a bicicleta e o óculos que tinha caído no chão. Óculos de grão? Óculos que eu tenho pra prática, mas o meu é graduado. É... Prescrição. Tem a imagem da bicicleta recuperada? Mostra aí. Vamos mostrar, então, por favor. Coloca no ponto aí, Vitinho. Ó, essa bicicleta que vale hoje, segundo ele, 7 mil reais, usada ou nova? Usada. Usada. É, não, ela valia semana passada. Hoje... Não, sim, mas usada ela 7 mil reais e eles tiraram os equipamentos, é isso? Tiraram os componentes, alguns componentes dela. Exemplo. Então, o freio, eles tiraram o câmbio dianteiro, o câmbio traseiro, os acessórios, luz dianteira, a luz traseira, o computador, sensores. Quanto vale esse equipamento que foi retirado? Dos 7 mil reais que eu estimo, provavelmente metade disso é... 3 mil reais ali em equipamentos. Em equipamentos, exato. Pra repor agora, provavelmente mais que isso. Eu não sei... É porque você vai comprar novo, né? Vale mais a pena comprar uma bicicleta nova agora. Porque o componente separado é quase o preço da bicicleta completa. Nossa. Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente... E eu queria pedir a ajuda dos senhores ciclistas, não comprem peças sem procedência. Porque se você, por algum motivo, resolver comprar um freio dessa marca, dessa bicicleta, você pode estar comprando o freio dele, da tua bicicleta, não é isso? É isso que alimenta esse tipo de atitude. Isso acontece porque tem mercado. Sim. Porque tem mercado pra bicicleta sem procedência, peça sem procedência. Então, assim, é importante que tenha o mercado pra os equipamentos usados, mas é importante que consulte a procedência. A bicicleta tem número de registro também. Como o carro, o teu chassi, a bicicleta também tem. Tem lá. Consulte. Quem vai consultar, consulte, registre. É, e não compre peça usada sem procedência. Acabou. Porque os caras pegam uma peça dessa que vale no mercado, sei lá, 3 mil reais, e ele disponibiliza por 500, 600, ele quer fazer dinheiro rápido. E ele vai pegar aquele dinheiro, vai roubar de novo, e vai continuar retroalimentando isso aí. Sim. E a gente não pode esquecer que são pessoas que estão por trás, que são vítimas desses criminosos. Esse senhor que está aqui ao meu lado hoje, você tem quantos anos? 46. 46 anos. Eu não tenho dúvidas que você encontra na bike a tua válvula de escape. Sim. É o teu prazer, né? É o momento em que você vai pra lá pra entregar os teus problemas, e não é justo com você, pagador de impostos, ser constrangido desta forma por um grupo de moleques que querem ali ganhar 3 mil reais. E assim, eu não sei qual é a tua condição financeira, mas eu estava conversando aqui, parece que vocês chegaram a fazer uma vaquinha. Minha esposa, ela fez... Pra poder... Ela anda de bike também? Estou tentando trazer. Está tentando trazer ela ainda? Mas então, ela está... Agora ficou um pouco mais difícil. Ela fez uma vaquinha virtual justamente pra te ajudar. Sim, é, porque agora acabou de mudar, estamos... Sou educador físico, agora começando a recuperar do baque que teve pandemia, então... Todos nós estamos passando por isso, por essas dificuldades do Brasil inteiro, né? E não era o momento de... não é o momento de pensar em investir em bicicleta. Sim. Aí ela teve essa iniciativa e eu... E alcançou a meta? Qual o nome da esposa? Patrícia. Patrícia, parabéns pelo apoio ao maridão. Então, você sabe que muitos de nós que vamos pra estrada, justamente como temos isso como hobby, eu ando de motocicleta, de moto, e a gente sabe que é importante o apoio de quem está contigo, e a gente percebe também que com o passar do tempo, a tua companheira acaba ou comprando uma bicicleta ou comprando uma moto e vai rodar com você, que é o sonho, né? Sim. Por ver o casal ali. Mas pra isso a gente tem que ter segurança. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Ok. Beleza, polícia militar? Entendo. Mas cabem aos senhores. Cabem aos senhores o patrulhamento ostensivo. O patrulhamento ostensivo em Diadema, no quilômetro 18, na Imigrantes, às sete e meia da manhã, onde aconteceu isso. Falhou. Os senhores entenderam isso? Comandante, é responsabilidade sua. E o senhor tem gente pra cobrar. Então cobre. O delegado da área, eu agradeço a recuperação da bike. Doutor Gentil, show de bola. Mas volto a dizer pro senhor, essa bicicleta, ela apareceu milagrosamente no meio do mato, chefe. Tem que cobrar e tem que ir atrás de quem está autorizando o roubo nesta região. Porque esses moleques só estão roubando ali porque alguém autoriza. Porque em São Paulo é assim. O crime organizado está permitindo esse tipo de coisa. Esses moleques precisam ser responsabilizados. Porque pra mim, leigo no assunto, isso é tentativa de homicídio. No mínimo, tentativa de homicídio. Porque eu parar um ciclista a 30 ou 40 quilômetros por hora e projetar o corpo dele pro meio de uma rodovia. O que eu estou querendo fazer? Pegar a sua bicicleta ou matar o ciclista? No mínimo, assumiu o risco, né? Ele assumiu o risco de te matar. A gente tem bicicletas que valem 30, 40, até 100 mil reais. Sim. Né? Mas não é o valor da bike. De jeito nenhum. Não é isso. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo, na verdade, o que... Eu estou aproveitando a exposição que teve, a repercussão que teve o vídeo. Porque independente se vale 100 mil reais, se vale 800 reais, a gente tem o direito de usar a bicicleta. De usar a cidade, seja de bicicleta, seja de moto, seja a pé, seja como for. Esse fato, o que aconteceu, a repercussão que teve, está servindo. É isso, Guilherme. Para a gente expor que isso não é novidade. Não é um caso isolado. Estão falando de mim? Estão falando... Só por conta que agora tem o registro em vídeo. Sim. Um registro que chama atenção, que é espetacular porque tem o voo, tem a ousadia, tem tudo isso. Mas eu não sou especial. Não estão falando de mim porque eu sou especial. Não. Estão falando de mim por causa do vídeo. Isso acontece o tempo inteiro. Eu acho que não tem quem saia de bicicleta hoje em São Paulo com a certeza que vai voltar do jeito que saiu. Com a bicicleta, documento, celular. A gente sempre sai com o pezinho atrás, sabendo que tem esse risco, que não é normal. Pergunta para mim o que passou na sua cabeça lá na hora. Foi muito rápido? Não teve como pensar em nada? O que veio foi pronto. Chegou a minha vez. Foi só o que deu para pensar. Chegou a minha vez. Na semana passada, eu estou muito indignado com o que eu vi. Sabe por quê? Na semana passada eu mostrei aqui nesse programa um senhor que estava com a esposa e eles estavam saindo de motocicleta para viajar. Numa motocicleta que não tem nem índice de roubo nela. Ela é um caminhão, uma Goldwin automática. Tanto que os bandidos não levaram. Mas eles deram uma coronhada na cabeça daquele senhor. E isso me incomodou. Eles tomaram todos os pertences daquele senhor. Esclacharam. Bateram nele. Desculpa interromper, mas eu tenho uma dessa no currículo também. Você já apanhou de bandido, cara? Já. Com a bicicleta também. É uns dois anos. Por celular. Não foi nem pela bicicleta. Sabe o quê? Eu ainda vi coisas na internet de gente dizendo o seguinte, mas o que ele estava fazendo ali? Aquele é um lugar perigoso? Deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou me privar de andar em lugar nenhum. O errado não sou eu de estar lá. Não, você não... O errado foi eu ser assaltado lá. É isso. Você não está errado, cara. Você tem o direito de andar em qualquer lugar. Porque se eu não tenho esse direito, se você não tem esse direito, esse país não é um país justo. É, não está certo eu ter que ficar em casa. Porque daqui a pouco eu tenho que ficar em casa. Não vou poder... E com medo de não entrar em casa, porque também tem casos que entram para furto. Então a gente tem que ocupar. Exatamente. Tem que ocupar o espaço. E São Paulo sabe fazer muito bem isso. São Paulo sabe. O paulista sabe ocupar o espaço dele. Os parques, as ruas, as avenidas. Nós precisamos retomar o nosso território que o crime está aí, abusado. E são moleques. Estão dando coronhada na cabeça de pessoas. Estão dando tapa na cara. Estão atirando contra a cabeça. Eu já falei aqui do lutador de jiu-jitsu que eu tive a oportunidade de conversar. Esse cara... Eu jantei com a família dele. Um mês ou dois meses antes do crime. E ele falava sobre a prática do esporte. Falava que... Os garotos estavam viajando o mundo, né? E que já tinha passado o tempo dele, que ele estava só treinando a garotada, né? E ele andava de motocicleta, foi abordado. E deram um tiro na cabeça porque se assustaram com o tamanho dele. Era uma dama. Gentil, amigo. E tiraram a vida desse rapaz. Ele não fez nada. Ele só saiu da motocicleta. E o tamanho dele assustou os criminosos. Não. A gente não pode se acostumar, irmão. Não pode. Eu agradeço muito a tua gentileza de vir até aqui. Eu aprendi que onde não é proibido, é permitido. E se não tem placa proibindo, a gente pode andar. A gente tem que andar e a gente tem que ocupar. É vergonhoso eu ver, por exemplo, seguros de motocicletas aqui, bicicletas que custam 70, 80 mil. Os caras estão cobrando 16 mil reais num seguro. Porque roubam. Não é justo com a gente. A nossa carga tributária é altíssima. E a gente não pode achar que eu tenho que pagar seguro pra poder andar nas ruas. Mas eu pago a segurança pública. Eu pago o patrulhamento ostensivo. Eu pago a polícia investigativa. Eu pago o sistema presid... O sistema penal eu não pago? Claro que eu pago, Vitinho. Então, toda essa máquina pública, nós estamos pagando. Sabe pra quê? Pra viver em sociedade. E isso, se esses caras não sabem viver em sociedade, irmão, é cadeia neles. E acabou a brincadeira. Toda semana tem um relato. Seja de bike, de motocicleta ou até mesmo de carro. Ou da tiazinha que tá andando com o celular. Não tem acordo com o vagabundo. Não tem frouxidão. Esse celular se recuperou? Não. Celular que eu chamava celular do ladrão. Já era um celular específico pra poder... Ah, kit ladrão não, gente. Kit ladrão não. Porque é um celular que anda sem contato, sem... Era só pra emergência. Porque a primeira vez da coronhada eu perdi o celular. Eu levei a coronhada pelo celular. Não foi nem pela bicicleta da primeira vez. Ô, Trevino, que isso, cara. É sério que você andava com o celular chifrinho, como a tua fala, pra se roubarem, ok. Pra se roubarem eu não ter que correr atrás de banco, não ter risco deles invadirem e fazer contato com toda a minha agenda. Então, era um celular só pra emergência. Eu ouvi isso uma vez de um taxista. Ele tinha dois celulares. Um ficava escondido e o outro ele deixava exposto. O comandante do patrulhamento rodoviário. É justo isso, irmão? Senhor secretário de segurança pública, é justo isso? Eu sei que vocês fizeram um trabalho de investigação em cima da receptação aqui em São Paulo. Mais de 200 caras envolvidos com essas quadrilhas de roubo de motocicletas foram presos. Várias toneladas de mercadorias apreendidas no centro, naquela região do rolo. Mas eu tô pedindo uma pressão a mais. Bora botar o bloco na rua, irmão. Vamos buscar quem tem que buscar. Vamos na casa de um por um. De vagabundo por vagabundo. De quadrilha atrás de quadrilha. E se é ali em Diadema, Santo André, aonde for, irmão? Tá indo pra pista, tá indo roubar, tem que buscar o cara. E só pode parar a hora que achar. É assim que funciona. Tem que achar e tem que aprender. Se pai e mãe não educa, ou não conseguiu educar, o Estado punha. Entendeu qual é o papo? É isso, irmão. Não tem acordo com vagabundo. Eu recebi o ciclista Guilherme Trevisani, que é personal trainer, que teve a sua bicicleta roubada e, provavelmente, você vê o vídeo desse homem caindo no meio de uma rodovia. Ele foi desrespeitado. E isso precisa de uma resposta dura do Estado. Ele é um cidadão e tem todo o direito de andar tranquilamente aonde ele quiser. Cara, que bom que você tá aqui, irmão. Tá? E vamos ocupar o nosso espaço. Porque a rodovia é nossa. Então, me permite, por favor, agradecer a toda a comunidade ciclista. Por... Claro. Porque, assim, deu pra ver dessa vez quem é muito unido. Sim. Não tinha dúvida, mas agora eu sou o ator. Eu sou parte dessa história e me senti muito abraçado por todo mundo. Se eu tô aqui hoje, é porque todo mundo comprou a briga junto comigo. Sim. Eu sou só o meio, só cair. Eu costumo falar que eu só caí. Meu trabalho foi só cair e agora estar à disposição pra contar a história pra poder cobrar o que tem que ser cobrado. E a gente tem que cobrar. E se a gente conseguir juntar os ciclistas, o motociclista e todos aqueles que querem um país justo, a gente muda. O que tem que mudar. A pressão, ela é necessária. Sabe? Porque a gente não pode sofrer e ficar calado. Não. E... Foi isso que eu me dispus pra tirar disso. É isso. Pra tirar... Já que eu tenho a oportunidade de estar aqui, que não aconteceu nada pior, que você não precisa entrevistar uma esposa ilutada, já que foi me dada essa oportunidade. Então, que seja... Que a gente tire alguma coisa disso. Que sim, a gente pode estar lá. A gente tem que estar lá. Claro. Não estou errado de estar lá. O errado é ser assaltado ali. Ali, na Enxieta, na Bandeirantes, na Anhanguera, na Paulista. Qualquer lugar. Não importa. É, Trevisão. Eu rodo às duas da manhã, às três, às quatro, a hora que for. Eu entro no Rio de Janeiro, uma, uma e meia da manhã. E eu não estou nem aí, irmão. É meu direito. Se acontecer alguma coisa... Eu costumo dizer que eu sou um defunto caro. Mas eu quero ter o meu direito de ocupar o espaço. E ponto final. Acabou. E se todo mundo tivesse esse tipo de disposição, essa molecada não estava assim tão abusada. A gente não tem que ter medo. A gente tem que viver. Eu agradeço muito essa oportunidade de você estar aqui. O recado foi dado. Não tenho dúvidas disso. Eu só... Queria te dizer o seguinte. A experiência me mostra isso. Eu nunca peguei nada de ninguém, sabe? E as coisas sempre aconteceram pra mim. Você perde um dia. Mas, no dia seguinte, parece que é uma obra mágica do universo que as coisas vêm pra você. Semana foi a prova disso pra mim. Foi, cara? É. Perdi a bicicleta do domingo. Mas eu tive provas de... 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 De amizade... É isso. De... De acolhimento, de generosidade, de solidariedade que... É... Ainda que eu esperasse em algum... Ainda que eu esperasse em algum... Em alguma dimensão, superou em muito. E muito... A ponto de ser surpreendente. De ser emocionante. É isso. É isso. O tempo dele é curto. É isso. A gente continua fazendo o bem. E fazendo o nosso. É isso. 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 Eu sou o WT. E não faço acordo com o vagabundo. Ai, 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 ai. Muito boa noite. Que bom que vocês estão com a gente nesse sabadão aqui no Flagrante. Eu sou o William Travassos. Pode me chamar de WT. Quer me achar nas redes sociais? Arroba W Travassos. Instagram, TikTok, pode ligar para o WhatsApp da Pan também no 11 931 17 0620. Manda sua mensagem. Nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, só eu acesso. Ninguém mais. Ah, mas o senhor responde? Senhor, calma, porque são muitas mensagens. Mas respondo. Gente do Brasil inteiro, agradeço muito as informações que estão chegando aqui. Olha, a nossa equipe, essa semana, recebeu um vídeo de uma perseguição policial. Vêm duas motos da ROCAM e vem um bandido. Quando ele vai ser abordado, este homem que está na calçada, ele saca uma arma e vai atirar contra os policiais. Há uma troca de tiros. Isso acontece ali em Diadema. Detalhe, nessa troca de tiros, há uma perseguição policial. E conseguem achar o cara. Quando acham o cara, ele está dentro de uma casa. Ele fala assim, a arma está lá fora. Ele é algemado, já. Ele sai e ameaça de morte o policial da ROCAM. Ele vai para a delegacia. E na delegacia, ele aguarda a audiência de custódia. Vocês acreditam que ele foi colocado em liberdade? Não, ele foi colocado em liberdade provisória. É. Não, o Diadema não foi. Ele fala que vai matar o policial do ROCAM. Vou matar você. Você vai ver no vídeo. Ele foi preso em flagrante ali. Mas colocaram ele em liberdade. Parece piada. Se não fosse trágico, seria cômico. E eu estaria dando gargalhada aqui. Mas aí tinha que estar passando na praça nossa, mano. Não no flagrante. Agora. Ele bateu de frente com uma equipe que não aceita desaforo. Uma equipe que está trabalhando muito para combater a criminalidade. Essa equipe foi lá e conseguiu a prisão dele. Depois, de novo. É o jogo do pega-pega. Acompanha comigo a reportagem aí. A câmera acoplada no uniforme do policial militar flagra o momento em que o criminoso anda pela calçada e é abordado pela equipe da ROCAM. O bandido coloca a mão no bolso, saca uma arma e atira contra os policiais. A arma do bandido falha. Ele tenta atirar várias vezes em direção ao rosto do PM. A polícia revida o ataque. E depois dos disparos, o bandido tenta fugir e começa a perseguição. Pega a mão. Pega a mão. Traga o destino. A polícia pede apoio. Traga o destino. Durante a fuga, o criminoso invade uma casa e faz uma mulher refém. Pega a mão pra cima, beleza? Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Peraí, peraí. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Sai. Os policiais conseguiram colocar as mãos no bandido, que foi preso em flagrante. Cadê a arma? Cadê a arma? Tá na imposto. Cadê a arma? Tá na rua. Tá na rua. Tá na rua nada. Cadê a arma? Tá na rua. Filhão, tem mais o que aí? Tem mais o celular. Não, o celular é da mulher que tava deitada, senhor. Você roubou dela? Não, eu falei pra ela ficar quieta, senão eu ia pegar e ia matar ela. Você tá preso, tá? Xixi. Audacioso, o criminoso não se intimida e diz que mataria o policial da ROCAM. Cadê o ROCAM? Baixa a cabeça. Eu ia matar o ROCAM, hein? Você ia matar o ROCAM? Eu ia matar o da parte de tiro no ROCAM, safado. Cadê o nome? Deu sorte que a arma travou. Ele é Richard da Silva Pereira, de 21 anos. Com ele, a PM apreendeu um revólver calibre 22. Richard foi indiciado por tentativa de homicídio, sequestro, cárcere privado, resistência e porte ilegal de arma de fogo. Mas, na audiência de custódia, ele teve a liberdade provisória concedida pela justiça. Depois de um novo pedido de prisão preventiva, através de uma medida extraordinária concedida pela juíza da segunda vara criminal, Richard foi preso novamente pela Polícia Civil de Diadema. O criminoso foi encaminhado à cadeia pública, onde permanecerá à disposição da justiça. Meu bom juiz, não bata o martelo nem dê a sentença antes de ouvir? Será que naquela audiência de custódia, a justiça viu o que eu vi? Será que naquela audiência de custódia, tudo o que foi apresentado contra este homem não estava suficiente para garantir a prisão dele? Você que me acompanha agora, e que bom que essas câmeras registraram tudo. Vocês ouviram o que ele falou? O policial poderia ter sido alvejado por uma calibre .22. .22 mata, tá, irmão? Ele poderia estar morto. E é por isso que botam lá a tentativa de homicídio. Ele entrou numa casa. Sim, tinha uma senhora lá. Ela ficou refém dele. E a PM entrou dando uma resposta. Mas depois, mesmo algemado e preso, ele fala com todas as letras que iam matar o policial. Justiça, vocês ouviram isso? Esse senhor não precisava de um acompanhamento para entender um pouco a mente dele? Ele tem um fator que implica na dificuldade de se relacionar em sociedade? Aumenta o som aí. Que show. Cadê o Rokan? Baixa a cabeça. Eu ia matar o Rokan, hein? Você ia matar o Rokan? Eu ia matar o da pá de tiro no Rokan, safado. Cadê o nome? Eu ia dar uma pá de tiro no Rokan, safado. O Rokan, filantra. Filantra. Vai vir o Rokan, vou te matar, seu... Ele ameaçou. A doutora Amélia Bretas, ela é titular do 30º Distrito Policial de Diadena. Eu já entrevistei ela aqui. Oh, perdão. Terceiro Distrito Policial de Diadena. Eu já entrevistei ela aqui. A doutora, ela... Ela tem um perfil profissional e não desiste da nossa sociedade. Isso é muito importante. A gente precisa de pessoas assim, sabe? E... O não, a gente já tem. Mas vamos correr atrás do prejuízo. Doutora Amélia Bretas. Nossa, doutora. Olha, que bom que a sua equipe deu essa resposta. Porque, assim... Falam que a gente não pode questionar a decisão judicial. Eu até respeito. Mas, assim... A justiça não deixou esse senhor preso, colocou ele em liberdade, depois de tudo que o plantanista colocou no papel, depois... Porque, assim, tudo foi relatado. Ele foi acusado no início de quê, doutora? De dupla tentativa de homicídio, cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo. Isso não é o suficiente para manter uma pessoa presa? Gostaríamos que sim. Esperamos que sim. E aí, colocam em liberdade na audiência de custódia. Sim, sim. Perfeito? Perfeito. Aí, depois, vocês percebem isso e aí vocês recorrem dessa decisão. Foi assim, William. Na data dos fatos, eu tive ciência dessa ocorrência. Ela causou repercussão logo de imediato, por conta de ser uma ocorrência com policiais militares, nessa situação em que o rapaz estava bem agressivo e estava daquela forma que você falou, ameaçando o policial. E aí, aguardamos ele ser submetido à audiência de custódia. Quando percebemos aquela decisão teratológica, vamos dizer assim, indignados, eu comecei a tratar de tratativas com o meu delegado de plantão, o doutor Igor, que trabalhou muito bem na ocorrência. E falamos, buscamos uma nova forma de resolver aquela situação. Vamos pleitear novamente a prisão preventiva dele. Mostrando, olha, esse homem é um homem perigoso. É, exato. Então, nós pleiteamos a preventiva dele novamente e a juíza que analisou, ela deferiu a prisão preventiva. Inclusive, um fato interessante, ela ressalvou o período eleitoral, porque, nesse momento, cinco dias antes da eleição e 48 horas após, só podemos fazer prisão em flagrante, de crime inafiançável e sentença penal condenatória. Prisão preventiva é uma modalidade de prisão cautelar. É onde você ainda tem a presunção de inocência em tese da pessoa. Então, ele não poderia ser preso. Mas a juíza, uma decisão maravilhosa, muito bem feita, vamos dizer assim, ela apontou entendimentos jurisprudenciais que essa legislação já estaria ultrapassada, não recepcionada pela Constituição Federal, e ela determinou que, de imediato, ele fosse preso novamente. Perfeito. Doutora, quando ele fala que o Rocan é safado, que ele queria matar, tinha alguma coisa pessoal ali? Eu ouvi hoje, novamente, ele, Ilha. Vamos lá. Porque aí os fatos se deram da seguinte forma. Eu aguardando essa decisão, ansiosa, por conta da repercussão muito grande, principalmente, não só a midiática, mas dos policiais, que estavam extremamente desanimados por ele estar em liberdade, um rapaz dessa periculosidade, né? Então, acompanhando ali, a decisão saiu, espessa-se mandar de prisão. Expedido o mandado de prisão, imediatamente, eu pus a minha equipe na rua, fui com eles, aliás, e nós fomos até a residência dele, onde ele lá se encontrava. E lá nós efetuamos a prisão em flagrante dele. Hoje, a cumprimento da prisão preventiva. Hoje, ao ouvi-lo, antes dele ir para a Barra Funda, na audiência de custódia, eu interpelei e ele me apontou diversos elementos que vão me levar. Um segundo, a gente que estava com ele, a situação de que ele pegou uma arma emprestada para fazer essa situação, ele alegou que ele estava procurando a irmã dele no baile funk, que ele estava no baile funk, que ele estava extremamente alterado, tinha feito uso de bebida alcoólica e ele negou entorpecentes. Mas, pelo jeito que ele estava, aparentemente, ele deveria ter usado algum tipo de substância entorpecente. Então, ele me disse que ele saiu, pegou essa arma emprestada, ele falou que ia atrás da irmã, mas provavelmente ele ia cometer roubos, uma vez que ele já tem até antecedentes por crimes. Eu questionei ele e falei, olha, eu fazia roubos de carros quando eu era menor. E aí eu falei, mas agora nós já pesquisamos e nós já sabemos que você tem feito roubos com motos agora e de motos também. E aí ele estava muito arrependido e falou... Ah, chorou? Chorou. Ai, meu filho, filho, deixa eu te contar uma história. Não chora não, irmão. Assume igual homem. Assume igual homem. Não chora agora, hein? Isso é coisa de moleque. Vai passar vergonha na cadeia. Assume. Você falou que ia matar o Rocam. Você bancou com um revólver na cintura. Então, assume agora que você é sujeito homem. Ladrão é ladrão, irmão. O que é? Que bandido é você? Tu não é bandidão, mano? Você não fala que vai matar os outros? Então, assume. Banca de bandido. Agora tu vai chorar na frente da doutora? Não tem vergonha, não? Desculpa. O cara é bandido, pô. É, ele tem que ser tratado, infelizmente, como dessa forma. E o que foi muito interessante é que no cumprimento desse mandado de prisão preventiva, quando nós recebemos esse mandado, já era por volta de 5 horas da tarde. E eu estava muito indignada. Vamos lá na casa dele. Nós tínhamos outros endereços. Vamos lá na casa dele. Aí os meus policiais até falaram, mas doutora, mas ele não vai estar na casa dele. Eu falei, alguma coisa está me dizendo que ele está lá. Porque é o último lugar onde ele ia imaginar que nós iríamos justamente porque as pessoas vão pensar que ele não vai estar lá. E aí eu falei, vamos. E fomos. Era num bairro de periferia divisa com diadema, numa comunidade. E quando nós chegamos, fizemos a abordagem inicial, olhamos o local, cercamos o local, toda aquela questão tática. E ao fazer a incursão na residência, ele estava bem deitadinho na coberta, bem... Acorda, filho. Você falou, acorda, a Amélia chegou. Isso é ótimo. Adoro. Virou um meme. Posso fazer um meme? Acorda, Dedê. A Amélia chegou. Mas foi muito engraçado. Não, engraçado eu não posso dizer, mas eu fiquei bem feliz. Se não fosse trágico, seria bom. É, exato. Caberia na praça nossa. Caberia. E ele ficou muito assustado por nós termos chegado lá e... Ah, mas eu tinha saído, eu paguei fiança. Pois é, você pagou fiança, mas agora sua prisão foi decretada novamente. Sim, irmão. E você vai ficar em cana um bom tempo. Ele estava armado. Ele estava armado, ele estava armado. Não tem elementos nenhum para ele permanecer em liberdade durante o processo, ainda que haja a presunção de inocência, né? Mas inocência, eu estou andando armado? Então, é porque no processo penal... Eu posso andar armado com um 22? Dois vezes eu posso ameaçar um policial? Ainda tem o porte ilegal de arma, né? Que ele estava com a arma, que pegou emprestado. O outro também vai ser indiciado pelo POR. Porque conseguiu a arma para ele. Porque emprestou a arma para ele. O comparsa dele pela tentativa de homicídio junto com ele. E, assim, no sistema penal é aquela questão também que vem a sentença em duplo grau, a reforma, a presunção de inocência. Enquanto você não é condenado em última instância, em que não caiba mais nenhum tipo de recurso, você é considerado inocente. Então, o juiz tem que analisar os requisitos da prisão preventiva para ele ficar preso antes de ser condenado. E aí foi o que você disse sobre a audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz, às vezes, não tem todos os elementos ali para analisar porque ele faz uma análise muito perfutória. Então, assim... Mas eu não estou falando. Mas vem o flagrante. Eu estou falando de uma troca de tiros. Ah, mas a arma do bandido falhou. Então, ele não oferecia risco real ao policial? Claro que ofereceu. Ele deu tiros, né? Ele revidou. E ainda é qualificadora da questão do contra agentes públicos de segurança. Mas ele tinha alguma coisa pessoal com esse profissional da Rucam? Não, ele não tinha nada pessoal, William. Eu acho que ele tinha alguma coisa pessoal contra os policiais em geral. Ou essa história de ele estar roubando moto. É, exatamente. O papo é esse. Nos bastidores, então, ele estava na prática de assaltos. Isso, ele estava na prática de roubos de moto. Entendi. Com motos. Roubos de moto com moto. E aí vem o seguinte. Se você reconheceu esse senhor em alguma atividade ilícita, em algum crime, por favor, procure a polícia civil e diga que viu aqui no flagrante. Qual o nome todo dele, Ana? Puxa aí, por favor. Richard. Richard. Richard, que é, Ana? Ela está pegando, então. Bom, me dá o nome todo desse senhor, se você tem alguma informação a respeito de algum tipo de crime que esse senhor cometeu, o nome dele é Richard da Silva Pereira. O senhor é inocente, senhor Richard. Porém, foi gravado. O senhor ameaçando um policial da Rucam. O senhor, numa troca de tiros, porque o senhor correu, estava armado. E o senhor fala que a arma falhou, porque senão o senhor tinha entupido o policial de tiro, né, chefe? Não adianta chorar agora, irmão. Essa desculpa, ah, eu fui buscar a minha irmã, eu estava bebida, eu fiz isso. Você precisava dar arma para buscar a tua irmã, irmão? Na boa. Cara, não entra no crime, porque o crime não é para qualquer um. Tem que ter disposição para fazer isso, irmão. Se não tem disposição, não vai com coleguinha, pedir arma com coleguinha, achar que roubar a moto para levar para o fluxo é bacana. Não, não, irmão. Cadê o negócio ruim para caramba, hein? Os cascudos sabem disso. O crime mesmo, os caras sabem. Não é uma coisa boa. Então não entra nessa, irmão. Porque eu vou te falar, quando a Amélia bate na tua porta, irmão, e manda você sair, Acabou o conforto da tua casa e do cobertorzinho aí. Vocês estavam falando de legislação e necessidade de mudança da legislação. É muito importante essa alteração legislativa, que esse artigo do Código Eleitoral, ele não fosse mesmo, fosse chancelado que ele não é recepcionado. Porque nesse período que eu te falei, nós não podemos cumprir mandados de prisão. Então quando um policial militar ou um policial civil chega com um procurado que tem o mandado, nesse período nós não podemos cumprir. Então nós temos que deixar que ele vá embora. Fala, sou doutor ladrão, sou bandido, perigoso, o senhor pode ir para casa? Daqui a cinco dias eu vou lá buscar o senhor. E na decisão da juiz, ela foi muito, ela foi brilhante. Ela ressalvou isso e nos deu a possibilidade de restabelecer a ordem de Adema. A gente sabe o quanto vocês estão trabalhando nessa sociedade doente, com tantos crimes. A gente teve um caso de feminicídio que ela esteve à frente. A gente tem as imagens? Elas são fortes, mas a gente trabalhou a imagem? Tem a reportagem lá da Vanessa que tenta escapar do marido? Roda aí então, Vitinho. Uma mulher que queria o fim do relacionamento. Um homem que não queria aceitar o término. Nas imagens do circuito de segurança do prédio onde viviam na Grande São Paulo, Vanessa aparece fugindo do companheiro André da Silva. Atrás vem a filha de Vanessa, de apenas 11 anos, que ainda tenta impedir o pior. Mas o homem joga gasolina na mulher e acende o isqueiro. Acontece uma explosão. Nessa outra imagem, André já aparece dentro do carro vermelho. A roupa dele está em chamas, mas ele consegue fugir. O veículo foi abandonado, perto do local, com vestígios do incêndio. A mulher foi encaminhada gravemente ferida para o Hospital Municipal de Diadema, onde permanece internada entre a vida e a morte. André da Silva, de 45 anos, agora está foragido. E a polícia realiza buscas atrás do autor do feminicídio tentado contra Vanessa Bianca de Lima, de 43 anos. É. A filha de 11 anos está ali. Ele pega o isqueiro e acende. É uma das piores torturas, né? Porque a queimadura, dependendo do grau dela, você precisa de anos de tratamento, de cirurgias. É. E a dor, se morrer queimado, é uma das piores coisas que tem. Você vai num hospital de queimados, pessoas que passam por 20, 30 cirurgias, você não pode encostar na pele da pessoa. Esse sujeito está foragido há quantos dias, doutora? Felizmente. Ele está foragido há cinco dias. Cinco dias. Sim. No dia, o delegado também de plantão, que atendeu o caso, fez diligências no sentido de tentar localizá-lo de plano para poder efetuar a prisão em flagrante. E ele pleiteou as medidas protetivas e também a prisão preventiva dele, rapidamente, que foi concedida pela juíza também de imediato. E nós passamos a diligenciar em vários locais nas buscas dele. Seis lugares nós fomos. E, infelizmente, ainda nós não conseguimos localizá-lo. Mas só de falar, eu já fico nervosa, porque eu estou desesperada para achá-lo, porque foi um crime muito bárbaro. A menina também se machucou. Sim. Como se deram os fatos? Ela encontrou drogas, a filha, no vaso sanitário e mostrou para a mãe. Quando ela mostra para a mãe, a mãe já rompe o relacionamento. Diz que não queria ele mais, que ele saísse. Porque já sabia do histórico dele. Já sabia do histórico e acabou com o relacionamento, e falou que ele saísse. Ele saiu, foi até a casa de uma irmã e lá ele disse que o carro tinha tido pane seca e precisava de gasolina, porque sabia que ela tinha lá um galãozinho para quando o carro precisasse e tudo mais. E aí ele retornou para a residência onde ele morava com essa senhora. Quando ele retornou, o que foi interessante nessa situação? Essa irmã dele, a cunhada da vítima, ela disse que estava no celular com ela quando ela viu o pé dele, o celular caiu e aí começou toda aquela situação do vídeo onde ele desce a escada, cai, joga a gasolina nela até a fogo. Mas essa parte a gente não tem, tem do momento da... Tem aí, Ana? Essa parte... Da escada lá? Essa parte não tem essa imagem. Não, não tem essa imagem. Até porque o celular caiu e foi... E aí... E não pega na... Não tinha... Câmera no local. Aí quando vai para a rua, ela sai correndo, ela vai para a rua para fugir dele. Sim, sim. Ela vai para a rua para fugir dele e em chamas ele também ficou... Pegou fogo e tanto que as imagens do carro mostram que ele também foi queimado e nós até fizemos busca em hospitais para verificar se ele estaria lá. Ah, isso é ele dentro do carro? Isso é ele dentro do carro. Pegando fogo nele? Pegando fogo. E a filha também porque foi ele... Ele jogou um galão de gasolina neles e atiou fogo e todo mundo pegou fogo até porque ele tinha falado para a irmã que ele iria se matar. Mas eu acho que ali ele não iria se matar. Realmente, por ele jogar e por ele atiar fogo... Pegou nele. O fogo pegou nele e ele ficou daquele jeito. E ele consegue dirigir ainda? O veículo foi localizado próximo do local e ele... Ele sumiu. Sumiu no mundo. Doutora, situação da criança? A situação da criança, graças a Deus, não é tão grave, mas a da mãe dela foi uma situação muito grave mesmo. queimadura de grau 2 e 3 e ela continua internada. O delegado de plantão que esteve no local falou que ela não conseguia assinar os papéis dadas as circunstâncias. Você falou, essa questão da queimadura é uma questão muito... Ainda é uma agravante. Você, às vezes, tem que tirar a pele várias vezes. É um tratamento muito doloroso. E ela relatou todo o ocorrido e, assim, de forma muito detalhada. Então, o delegado tomou todas as providências de imediato que ele podia, diligenciou já de imediato nos locais onde ele poderia estar, hospitais e tudo. E, infelizmente, hoje ele consta como foragido e tem uma preventiva contra ele. Nome dele, doutor, né? Nós continuamos atrás dele. Eu, William, são tantos casos. Ana, puxa o nome dele aí para mim, por favor. Se você tem informações do paradeiro desse homem, você, por favor, ligue agora para o 190, telefone da Polícia Militar para a gente poder localizar esse senhor, o André da Silva. Esse senhor, ele, no relato, ele estaria, a filha de 11 anos encontra o entorpecente no vaso, avisa a mãe, a mãe manda ele embora. Ele vai na casa da irmã, pega combustível, fala que teve uma pane seca no carro, volta com o combustível, joga o combustível em cima da mulher, ela, desesperada, sai correndo, a criança vai atrás da mãe e ele atrás dela, ele pega o isqueiro e acende. Friamente. E a mulher pega fogo. A filha também é atingida. Ele pega fogo. Pega no braço dele porque tem ele fugindo de carro. Covarde. 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 Bem covarde. E essas manchas, essas cicatrizes, perdão, no corpo dessa mulher, não saem. E ela vai viver com isso o resto da vida. É um trauma muito grande, né? Essa questão do fogo, que é uma gravante, inclusive, é uma violência psicológica, para além de uma violência física, né? É bem complicado. E a gente, assim, a senhora falou, o estado dela não está conseguindo assinar. Imagine os senhores, pela imagem, a gente já consegue ver, né? Ela está completamente em chamas. E até conseguir apagar isso, as pessoas, até chegar alguém para poder apagar, isso vai levando, você imagina o sofrimento e a dor dessa senhora e o tempo de recuperação, para além do trauma da criança de 11 anos. Olha ele, esse é o momento que ele corre atrás, ele se joga no chão, ele pula em cima dela e aí começa uma luta. A filha está atrás, tentando evitar. E ali a gente já está vendo o clarão que ele consegue atirar fogo. E a quantidade de líquido, de combustível que ele joga, né? Olha ali, a criança correndo lá. A criança está correndo, ou é ele que está correndo ali? É ele, né? Que ele está tentando se desvencilhar do fogo. E aí ele entra no carro, ela continua, olha lá, ele puxa ela e a menina tenta impedir. E aí há a explosão ali, que ele consegue acender, ele sai, a menina também começa a pegar fogo, aí vem alguém para tentar apagar. Você está vendo ali, olha? E aí ele corre e a criança também. Conseguem tirar a menina, mas a mãe fica no chão, não é isso, doutora? Exatamente. E não conseguiram, porque era uma quantidade, a maior parte da gasolina foi em cima da vítima. Isso tudo, doutora, agora que, assim, quanto tempo ela ficou ali queimando? Menos de um minuto, mas é como a gasolina, um minuto é uma eternidade, né? É uma eternidade. Mas até pegar um extintor e chegar e foi bem, a quantidade de gasolina nela foi muito grande, então foi bem pesado isso daí. Olha lá, alguém pega, aí alguém consegue um extintor, olha isso. Então, assim, alguém vai buscar um extintor para conseguir apagar o fogo. Exatamente. Essa senhora, ela era síndica desse condomínio, ela é síndica desse condomínio. e de certo, ela pode ter falado, pega ali, pega ali, muito traumático. É assim, tecnicamente, a lei, ela tem esses mecanismos de crueldade, né? Num caso desse, o que que a polícia investigativa pode colocar para manter esse homem um máximo de tempo? É. O que que entra como... Aqui é uma tentativa de feminicídio e um... E no caso, há uma agravante emprego de fogo. Aí ela aumenta a pena bastante e certamente ele vai pegar uma cadeia grande, vai para o júri, vai para o tribunal do júri, esses casos. Os crimes dolosos contra a vida vão para o tribunal do júri. E um júri, diante de umas imagens como essa que nós vimos, ele realmente se sensibiliza pela situação, né? Agora a missão é voltar aqui para te dizer que ele foi preso. E aí, a gente conta com a ajuda dos senhores que estão acompanhando a Jovem Pan News, divulgue ao máximo essa imagem desse senhor para que ele possa ser responsabilizado. E... se eu pudesse falar alguma coisa para ele, diretamente para ele, eu quero falar um negócio para você, irmão. Tu é covarde. Tu é covarde. Você tinha que ter hombridade, já que você foi homem o suficiente para atacar fogo nessa senhora, para atiar fogo na sua companheira. Você tinha que ter disposição para assumir o teu crime. Vá lá, cara. Enfrenta o coletivo. Você sabe que a casa vai cair mais cedo ou mais tarde, vão te achar. Não tenha dúvidas, amigo. Isso não vai cair nos... Amigo, não. Desculpa. Você não é meu amigo. porque eu não sou amigo de vagabundo. Você é covarde. Você é pilantra. Está me entendendo? Assume que você atiu fogo na tua mulher. Vai lá. Chega na frente do júri e fala a verdade. Fala o que você estava sentindo. Não sei se tu é homem o suficiente para fazer isso. Talvez você coloque a culpa na droga, sei lá o quê. Você fez isso na frente de uma criança de 11 anos, irmão, que também se queimou. Não tem pena? William, veja bem. Eu não tenho pena dele, não. Não, nós não devemos ter mesmo. Não. Porque ele... Veja bem, ele estava errado, vamos dizer, porque ele estava se utilizando de drogas e uma criança teve acesso àquilo e ele ainda se achou no direito de ir lá e fazer isso contra a mulher. Ele poderia estar certo. Ele poderia estar... Mas você imagina que é uma coisa pior ainda. Por isso que eu digo, ele tem um pingo de hombridade e ele deveria se entregar. É, o galinho garnizé. Exato. Tu não quer cantar de galo? Vai cantar de galo no sistema. Aparece, irmão. Vai lá, assume o que você fez. Tu não teve disposição para acender o isqueiro? Você tem noção do sofrimento que essa mulher está passando? Será que você vai conseguir conviver com isso em liberdade? Com o fato da criança que também está sofrendo em ver a mãe pegando fogo? Que amor é esse, irmão? Que respeito é esse pela mulher que você teve? Nenhum. Eu não vou te respeitar. Você não merece respeito. Você é covarde. Você é moleque. Nós estamos fazendo buscas incessantes para achá-lo. Nós temos, inclusive, informações da data de hoje mesmo, de uma possível localização dele. E a seccional de Diadema como um todo, não só o terceiro distrito policial, nós estamos todos empenhados em localizar esse indivíduo. A gente ouve muito que nós temos um problema sério no Brasil com as investigações e com o resultado dessas investigações, dos crimes. Que a polícia civil não investiga ou não prende o suficiente. E a gente vê que não é bem assim. É que tem muito vagabundo. Sim, William. É que são muitos crimes. Mas eu te digo, eu tenho trabalhado diuturnamente com a minha equipe. São 50 policiais, plantão. E o plantão também trabalha muito bem. A polícia civil tem trabalhado muito bem. Na nossa seccional de Diadema, todos os crimes praticamente sem autoria que nós identificamos de gravidade, eles têm resposta. O nosso seccional é bem atuante, principalmente, eu já havia falado para você em outra oportunidade, com os crimes de roubo, os crimes violentos. A nossa diretoria, o nosso delegado-geral, quer que nós batamos pesado nessa questão. A investigação, ela tem evoluído muito. E nós temos hoje mecanismos muito eficientes para poder levar a investigação ao bom termo. E os policiais muito vocacionados, na verdade, hoje nós temos muitos policiais vocacionados, que nós já sabemos que questões outras, como é o estado de São Paulo, que você deve saber, desmotivam muito o nosso trabalho. Mas como nós somos realmente vocacionados, nós estamos aí até 4 horas da manhã, eu, 3, 4, a equipe toda trabalhando. E essa seccional, o doutor Nelson esteve aqui, o doutor Gentil, nessa questão do roubo da bicicleta. É, isso aí eu briguei. Também está todo mundo empenhado. Eu briguei, inclusive, ela falou para mim o seguinte, ó, está todo mundo correndo atrás dessa molecada para acabar a palhaçada. Tem que acabar com a palhaçada. Sim, sim. Não dá. Então, lá nós somos mesmo um time. Esse negócio de bicicleta que nasce no meio do mato, não tem, né? O vagabundo ali, que botou ali, está na conta de alguém. Acontece que, localizada essa bicicleta, o próximo passo é realmente encontrar o autor, porque eles vão fazendo dessa forma mesmo. E aí, quando há essa repercussão, como há aquela operação sufoco, onde nós sufocamos determinada área a fim de que aquela comunidade entregue esse indivíduo, ele acaba aparecendo. Ele vai aparecer. Eu não ouvi o que eu vou falar. Ele vai. Não ouvi o que eu vou falar, não. Os caras vão mandar ele aparecer e se entregar, mano. Ô, claro, irmão. Tu acha que o crime quer esse tipo de problema? É. Tu acha que a venda de entorpecente está feliz? Tu acha que o Sintonia recebeu isso com bons olhos? É uma empresa. Quando tem um problema, precisa ser resolvido. Então, dentro da estrutura do crime, esses moleques foram para lá roubar a bicicleta. No meio da rodovia. Levaram para dentro da comunidade. Comunidade que é, que tem a influência do crime organizado. Aí o cara fala assim, mas quem é que foi lá roubar aí? Deu esse problema todo aí. Ah, o filho da dona fulana. Ah, é? Chama todo mundo. Devolve a bicicleta. Não tenho dúvidas. Posso estar muito enganado, irmão. Mas a experiência diz que não pode atrapalhar a empresa. Que ele logo, logo vai estar... Ele vai ser responsabilizado. E logo, logo, vai ser... Espero que ele seja responsabilizado pelo Estado. Quando não, infelizmente... Quando não, o crime cumpre o papel do Estado e dá a sentença dele, porque ele atrapalhou o sistema empresarial. É isso que vocês não estão entendendo? É empresa, mano. É business. É dinheiro. E esses moleques que roubaram, chamaram a atenção para aquela região. E eu cobrei aqui do comandante do patrulhamento rodoviário e estou pedindo ajuda da polícia investigativa. E a doutora Amélia já me contou aqui que está todo mundo atrás dos meninos. Doutor Sayão, que é o nosso seccional, pediu o empenho de todos para... Vamos mostrar. Doutor Gentil, quarto DP, doutor Nelson Canelói. Canelói, eu no terceiro DP, todo mundo... A senhora sabe... Doutor Marcos Dario... Que esse ciclista podia estar morto. Sim, claro. Ele caiu na rodovia. Naquela circunstância, ele caiu na rodovia. Fatalmente, um carro poderia ter... Caminhão ali, que é a pista de caminhão. É uma pista de 120 km por hora, né, William? Pelo amor de Deus. Ele teve uma sorte muito grande. Olha, doutora Amélia Breta, titular do terceiro distrito policial de Diadema. Amélia, eu... Vai um recado para a bandidagem aí de Diadema. Cuidado que a Amélia pode bater na tua porta de manhãzinha, hein, filho? Já tem mais quatro presos lá, eu estou voltando para lá agora. Roubo de carga. Seis horas de campana. Mentira, prendendo? Seis horas de campana. E graças a Deus... Eles estavam roubando carga ali na região? Roubando carga, 70 mil reais em carnes e nós... Ah, eles estavam roubando carne? É, um frigorífico. A minha é um frigorífico. Acabou o churrasco. Olha lá. Eles queriam fazer um churrasquinho? Ah! Agora eu posso falar que realmente foram presos os indivíduos. Será que eles faziam churrasco de acém? Ou eles só pegavam... Ali era picanha, William. Ali era picanha? Ah, bonitão. Eu queria fazer um churrasquinho de picanha. Deixa eu te dar uma ideia. Vai trabalhar. Vai lá trabalhar, né? Fazer churrasco de músculo, de moela, carne de... Não, você não quer, né? Fazer um churrasquinho de picanha. Deixa eu te falar uma coisa. Vai trabalhar, vagabundo. Tá vendo? Agora vocês vão segurar na bronca de vocês aí o roubo de carga nas costas. E organização, é quadrilha, né? Exato. Que aí é a associação criminosa. E nós identificamos ali, desculpa te cortar, mas mais outras notas fiscais de outros roubos cometidos. Então vão ser indiciados em vários boletins de ocorrência que eles vão... Adoro! Piririm, piririm, piririm. Alguém ligou pra mim. Quem foi, meu bem? Ou bola de fogo. Vai todo mundo na quadrilha, irmão. Até o cara que tava comprando. Também. Receptação. Nós já temos informação, sim. Por que, doutor? Receptação... A carne vai pra algum lugar. A questão da bicicleta, né? A história da bicicleta. Aquelas peças vão... Sempre tem alguém... Dá com açougue, aí o cara compra a mais barata carne, bota na promoção no mercado. E uma carne que já não poderia ser própria pra consumo, porque nem a própria empresa vítima não recebe mais essa carne pra poder... Não quer pôr no mercado, porque ela já tá em condições ruins. Porque ela já saiu da refrigeração. Cadeia de custódia dela, já saiu da refrigeração. É, ela sai da refrigeração, ela vai pra algum lugar, porque eles têm que esconder a carne. Ela fica um período ali, depois ela vai, o manuseio dessa carne, ela... Enfim, o risco... Seis horas ali já, né? Já fora. Mas quando o cara vende, ele não tá preocupado com isso. Não. Eu vou contar uma coisa pra senhora, vocês vão pensar que é mentira. Sabe aquelas carnes que ficam salgadas? Né? Pra feijoada? Uhum. Prenderam uma vez um dono de mercado, sabe o que ele fazia? Quando começava a dar bicho. Na carne. Ele limpava a carne e metia sal grosso de novo. Então, quando descobriram isso... Primeiro consumidor, né? Primeiro consumidor. No mínimo. E o cara não tá nem aí. Ele acha que cozinhando tá legal. É difícil. Esses receptadores, eles são tão culpados quanto os que roubam a mão armada e fazem ali o assalto. Porque eles são coniventes, eles querem essa carga, eles pagam barato por ela, eles colocam no mercado. E eles não tão nem aí com nada. Então, eles vão todos responder pelos crimes. Doutora Amélia, muito obrigado pela... Mais uma vez, a senhora atendeu o chamado da Jovem Pan News. A senhora veio aqui nos estúdios da Avenida Paulista. Parabéns pelo trabalho da sua delegacia. A turma do Terceiro Distrito Policial de Diadema. Doutora Amélia Bretas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, divulgando o nosso trabalho. Toda a equipe do Terceiro DP é responsável por esses trabalhos que nós estamos tendo de repercussão e que, de fato, trazem ordem pra sociedade de Diadema. Sim. Agradecer a nossa seccional, nossos colegas, nossa diretoria. E vamos lá, né? Quando a senhora chega lá e o cara tá deitadinho, o Bois, que tava lá no cobertor, o que a senhora fala pra ele? Conta pra mim. Acorda, bebê. Eu não falo. Sério, a casa caiu. A casa caiu. Obrigado, Guilherme. Um abraço, prazer. Ai, imagina, mano. Tu tá dormindo. Não, tá gravando. Tá gravando, tá gravando. Vem cá, doutora. Vem cá, doutora. Tá gravando. Obrigado, doutora. Conta aí. Obrigada. Aqui, baixinho. Fala pra mim. A casa caiu. Chegamos. Chegamos. Vamos pro intervalo. Tchau, tchau. É, irmão. É a turma do terceiro distrito policial do Diadema. Não tem moleza. Não tem acordo com vagabundo. Não quer ser acordado pela polícia? Não entra no mundo do crime. É simples como isso. Vai trabalhar, o vagabundo. Vou pro intervalo, Valdezão. Estamos de volta com o flagrante. Eu sou o William Travassos, mais conhecido como WT. Me acha aí nas redes sociais, arroba W Travassos. No Instagram, no TikTok, no Twitter. Quero ser teu amigo. Você pode ligar pro WhatsApp da PAN no 931-170-620 e fazer parte dessa imensa família, dessa corrente do bem, onde a gente tá somando esforços pra tentar construir um mundo mais justo, com mais tranquilidade. Eu tava lembrando aqui, eu fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Hoje de manhã eu tava ouvindo o Partido Alto. Tava ouvindo o Zeca Pagodinho, tava ouvindo o Biserra da Silva, tava ouvindo o Jovelina Pérola Negra. E aí teve a música da Jovelina, que eu tava lembrando a minha infância lá no Rio, e tinha uma feirinha. Inclusive até gravaram uma música lá. Eu recebi o relatório do programa de hoje. E no relatório, vinha lá, Feirinha do Rolo. Aí eu lembrei dessa música da Jovelina. Na pavuna, teve uma grande confusão. Na feirinha da pavuna, houve uma grande confusão. A dona cebola estava invocada e deu uma tapa no seu pimentão. Ai, bons tempos. Eu liguei pro repórter farejador, falei, ô irmão, o que que tu arrumou aí, farejador? Cadê você, meu filho? Que feirinha do Rolo é essa aqui em São Paulo, garoto? Pois é, cara. WT, a feira é grande, cara. Ah, é? Vila Mara, Zona Leste, depois São Miguel. Ele tá cada vez mais maloqueiro. Ô gente, pelo amor de Deus. Vocês precisam dar uma orientada nesse menino. Olha como é que ele... Você tá de touca de novo, né? Tu tá se sentindo farejador mesmo, não tá? Tô sentadão. Tô começando a acreditar, cara. Tô me sentindo humano aqui. Eu fico em pé com esse ar-condicionado na minha careca, ele bota uma toquinha ali, olha como é que ele tá. Tô largado, cara. Tô de boa, passa, entendeu? Tô quase começando a pensar em virar carioca, cara. Ah, é, cara? Ah, você, cara. Você, pô, você manja tudo de rio. Deixa eu ver se... Você leva jeito? Canta a música aí da Feirinha. Na Feirinha da Pavuna... Na Feirinha da Pavuna... Houve uma grande confusão... Houve uma grande confusão... A Dona Cebola que estava invocada... A Dona Cebola que estava invocada... Deu uma tapa no seu pimentão... Deu uma tapa no seu pimentão... E aqui em São Paulo tinha rolo... Aqui em São Paulo tem muito rolo... E aonde é o rolo? Conta pra mim, abre o coração. Conta a verdade. Na Vila Mara, Zona Leste de São Paulo... Ah, é? É... O que você viu lá? Conta pra gente. Tudo. Tudo? Tudo. Você pode falar de A a Z e ainda vai sobrar. É mesmo? Peça de carro... Celular... Britadeira... Bom, os caras não estão vendendo britadeira. Para! Britadeira... Animar... Aves silvestres... É... A esquina das bikes... A esquina das motos... Mentira. Cara, eu fiquei encantado, porque conversando com o brother seu carioca, ele falou o seguinte... Porra, cara, a Feira de Acari não é assim. Não, não. Lá em Acari a história era outra. Vamos ver então... Vamos conhecer agora... Ou melhor, deixa eu convidar as autoridades de segurança pública aqui de São Paulo... Convidar a prefeitura, a todos os órgãos fiscalizadores... Por favor, senhores, acompanhem comigo. Vou apresentar para os senhores... Se os senhores não sabem, eu vou apresentar agora a maior feirinha em plena luz do dia na zona leste de São Paulo. WT, a partir de agora nós vamos entrar no submundo da maior feira do rolo de São Paulo. Ela fica em São Miguel Paulista, conhecida a Vila Mara. Cerca de um quilômetro de tudo o que você pode imaginar. Entre eles, o tráfico de aves. Saindo da estação do trem, você já se depara com muitos materiais à venda. Entre eles, o celular. O barulho da negociação é do tamanho que vamos encontrar pela frente. Você quer mais torneio? Hein? Você quer mais torneio? Seguimos e encontramos maquinários, acessórios de carros, uma variedade de peças de motor, direção, lanternas e muitas máquinas, como maquita e parafusadeira. Cigarros e remédios. Isso mesmo, remédios. Fico impressionado. A vendedora não sabe o nome dos medicamentos. E até avisa um senhor que é bom procurar um médico. Vem, vamos. Deixa o remédio. O que é isso? Remédio. Não sei. Não sei. Tem que olhar o remédio, a gente tem que procurar. Ah, tá. Certralina, deixa calminho. É pra quê? Isso aí é pra acalmar. É a calma mesmo. Gloridrato de cetralina. É bom falar com o médico, né? 50 miligramas. Você toma um decente, você dorme que nem um bebê. É? É. Eu tomo. Toma muito tempo. Mas você toma todo o confete. Não. É um só. Pra dormir. Pra dormir. Dorme que nem um bebê. Mas vamos falar com o médico. É, porque às vezes você não precisa, né? Dorme. Mas aí deixa calminho. Então começa a esquentar. E chega num rapaz que está vendendo um drone. Acredite, um drone. Por 250 reais. Média de preço dele de 800 a 1.000 reais. Dá até pra ganhar uma grana, né, meu? Você fazendo uma filmagem aí, né? Dá pra ganhar. Os outros trabalham que serviram. É, não. Com certeza. Caramba. Vai o quê? Quase mil reais, né, galera? O quê? Um desse aí. Um desse novo? É. Chega perto de uns 800. É. E segue a negociação. Entramos nos mais famosos. Setor de celular. Acompanhe a conversa. É, vamos pra luta ali. Vamos à luta. E ali a negociação não para. Placas de aparelhos para usar e não ser rastreado. Tudo dentro da ilegalidade. Cortar o voo. Aham. Ele vai tirar esse, vai com aqui. Beleza. Tem uma esquina das bicicletas, das bikes. São dezenas. E muito mais peças no chão, sem nota. Enfim, sem procedência. E aí nos deparamos com a sacanagem dos jogos de azar. Conhecido na época do Carandiru. Os detentos aprendiam na cadeia e agiam fora dela. Pelo que se vê, continuam agindo. Acompanhem. Bolinha pra cá. Bolinha pra lá. Ali. Aqui tirei, bolei, misturei. Na vazia perdeu. Aqui não tá a bola perto. Quem viu? 50 ou 200? Aí 50 aqui. Tá valendo? Tá. E se perder? Perdi. Levanta. Tá perdido. Quem bota 50 ou 200? Não é obrigado. Achou na errada, eu ganho. Se levantar na bola, eu paguei 50 ou 200. Tá valendo? Ele me chama pro jogo. Bota 20. Eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo mesmo. Quanto você tem trocado? Não, tá vendo? Quanto você tem trocado? Não, eu tô conseguindo. Finalmente, depois de algumas horas vendo de tudo, chegamos ao absurdo da venda de aves. De cara, vejo um homem comprando um pássaro conhecido como galo. Ele coloca a ave dentro de um saco plástico. É revoltante. Acompanhe. Ele vende por 400 reais. Ei, galos bonitos da raporna. Olha o cor, olha o cor. Quanto é esse aí? Já foi. Já vendi pro moço. Quanto só pra ter ideia? Rápida. Tem um cara com 5 pra garantir. É difícil escapar um galo assim. Acabou quando é? Quase isso. Calma. Filho, mano. Acabou, acabou o galo. Acabou. Galinha? Isso que qual é? Tu tem galo, ele tem galo. Quanto mundo tem galo? Apagaio. Aham. Legal. Quanto tá? 800. Quanto tempo ele tem, tio? Esse aí tem 2 meses. É? Ainda pra não ganhar pelagem, leva mais do que ele. Mas 15 dias. Não? 6 meses pra que dá uma pena? Mais 2 meses já. É, tá empenadão. Fica bonito pra caramba. Aquele leite aí, ele é rapidinho pra empenar. Pois é, WT. Enquanto tudo isso acontece, não vimos a presença de nenhuma autoridade, de nenhum fiscal ou policial. A sacanagem rola solta, principalmente com as nossas aves. Repórter Falejador para o programa Flagrante. Vamos lá. O que que as autoridades falaram sobre isso, Falejador? Então, o mais... O pessoal da Polícia Ambiental, e eu tive contato aí estreito com eles, mandaram uma nota, eles fazem a apreensão e fizeram uma apreensão bem grande, mas eles vêm do Nordeste pra cá. Então, essa feira especificamente, tem que ser por conta aí das autoridades locais, mas a Polícia Florestal nos respondeu, dando conta das apreensões que eles fazem, das vistorias que eles fazem, e que eles vão, naturalmente, também na feira. Mas eles já fizeram uma apreensão, no ano passado, de 4 mil aves. Beleza. Então, assim, a Polícia Florestal, junto com a Polícia Rodoviária Federal, eles fazem um trabalho muito interessante. Show. Agora foi só, né, porque... Deixa eu pedir, então, a delegacia... Deixa eu falar uma coisa. Digita aí, senhor comandante da Vila Mara ali, responsável ali, que é São Miguel Paulista, o senhor que é comandante nessa área. Digita aí, no Google, o senhor coloca assim, ó, Feira do Rolo Vila Mara, São Miguel Paulista. Tem até Facebook, chefe. Tem vídeo mostrando como é a feira por dentro. E tem horário também. Tem horário, tem dia. Que horas que acontece, ô, farejador? Das 8 até as 4 da tarde. De 8 às 4 da tarde. Então, se o senhor quiser comprar um drone sem nota fiscal, um celular sem nota fiscal, uma peça de bicicleta sem nota fiscal, vai lá na Feira do Rolo, irmão. Dizer comprar um drone. Ah, drone. Então, o comandante da área, o senhor responsável pela delegacia, turma da Ambiental, a gente tá aí, enxugando gelo, né, chefe? Eu não posso ter esse tipo de comércio. Ou eu posso? É permitido isso? Isso alimenta... O senhor viu lá o joguinho lá? O farejador, foram tentar tomar dinheiro do farejador. Pô, isso é igual um escorpião, meu irmão. Olha. Incompetência, conivência ou frouxidão. São os três pilares que sustentam a informalidade nesse país. Como eu acredito nesse país e acredito nas pessoas que não fazem acordo com o vagabundo, eu não tenho dúvidas. E a fiscalização vai acontecer. A subprefeitura provavelmente já notificou as autoridades. Pode comercializar pássaros nessa feira? Pode ter jogo de azar? Pode comercializar pressas ou celulares ou equipamentos sem nota fiscal? Isso é permitido pelo Estado? Porque se for, tudo bem. Eu não vou falar mais nesse assunto. Tá? Mas se não for, por favor, façam o trabalho de vocês. Espero não voltar com esse assunto. E se voltar, eu quero uma resposta. Hoje eu mostrei aqui um roubo com um ciclista numa rodovia. Depenaram a bicicleta dele e foram vender essas peças em algum lugar. Eu não sei se essas peças que estão sendo vendidas ali, de onde elas vêm. Será que a pessoa que está vendendo tem nota fiscal disso? Ela trabalha numa loja? Estamos de olho. E como nós não fazemos acordo com vagabundos, bandidos, eu estou bem a cavaleiro para falar. Feira do Rolo, Vila Maria, São Miguel Paulista. Se vocês não acharem no Google, eu levo vocês até lá. Essa semana, em mais uma ação integrada entre as polícias civil e militar, a CORE e o BOPE, realizaram no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, uma operação. Mas por quê? Porque a vagabundagem estava entrando em confronto. É, a polícia entrou aí. Inclusive, eu tive policial ferido. Os rastros de sangue na comunidade mais uma vez chamaram a atenção. Mais uma vez, eu vi trabalhador se abrigando debaixo de mureta porque o tiro estava comendo solto dentro da favela. E olha, vou contar um segredo para os senhores. O turista que vem para o Rio de Janeiro desce no aeroporto internacional. Pode deixar a imagem. Pode deixar essa imagem. O turista desce no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, que fica na Ilha do Governador. E quando ele vai para a Barra da Tijuca ou para a Zona Sul, ele passa pela linha amarela. Melhor, se ele for para a Barra, ele é amarela. Pela linha vermelha, ele vai para a Zona Sul. Mas se ele for também para a Barra, ele vai pegar um pedacinho da vermelha, que é justamente onde está a maré. Comunidade da Maré, senhor, já ouviram? Ali você tem várias facções disputando o território. Cada um com o seu pedacinho no complexo da Maré. E de vez em quando o pau quebra. Inclusive na Vila do João. Durante a pandemia, o baile funk rolava todos os dias. Tinha até roda gigante. Mas a polícia não podia entrar lá, porque tinha uma ordem judicial impedindo as operações policiais. Mas era pandemia, chefe. Sabe? Questões sanitárias. Eles literalmente ignoraram essa decisão. E dessa vez, mais uma vez, nós tivemos aí um policial da patrulha especializada no atendimento pré-hospitalar. Você vai ver uma imagem surpreendente. Vem ver troca de tiros. Policial, o vagabundo baleado. Olha o policial socorrendo o vagabundo. É isso aí. Esse policial que está socorrendo o vagabundo, há três anos, esse cara foi baleado nesse lugar. E hoje, ele foi socorrido na época pelos colegas. E hoje, está socorrendo um vagabundo que foi atingido. Aumenta aí, tem som? É isso aí. Você tem noção? Você socorreu o cara que estava atirando contra você? Essa é a polícia do Rio de Janeiro. Que muitos condenaram, falando, é a polícia que mais mata. Como é a polícia que mais morre. E a que mais trabalha em operações dentro de favela. Em situação de guerra. Olha a roupa do policial. Os armamentos apreendidos nesta operação chamam a atenção em função do poder bélico desses caras. Eu pedi essa imagem da operação, inclusive tem no nosso grupo. Sim, toda a apreensão inteira. Fuzil, pistola, colete, radinho, entorpecente. Quem é que está comigo, Ana? Vamos lá. O Alessandro Visacro. O Alessandro Visacro é analista de segurança e defesa. Visacro, muito boa tarde. Semana passada, eu falei sobre a segurança do Rio de Janeiro, porque eles tentaram roubar um caminhão ali na Avenida Brasil, na altura da Fundação Oswaldo Cruz, na altura de Benfica e a polícia interceptou. Nós tivemos a ação de arrastão na zona norte do Rio, em Cordovil, mais troca de tiros. E essa semana, o Carioca acordou com a linha vermelha fechada e os acessos à linha amarela também fechado. Por que os traficantes estavam trocando tiros? Nessas imagens, nós estamos vendo o momento em que a via está sendo interditada pela vagabundagem, colocando pneus no meio da rua. Não é a primeira vez que isso acontece. Nós divulgamos agora uma imagem de um policial socorrendo um homem, que seria bandido, que estaria envolvido nesta ação. Visacro, o que acontece no Rio? É uma guerra não declarada? William, o que acontece no Rio de Janeiro é um conflito armado característico do século XXI. Alguns autores o classificam como uma insurgência criminal. E essa semana, acho que aconteceu algo muito importante, William, que você destacou, acredito, com muita propriedade. Esse policial do BOP, numa operação conjunta com a Cori, que tem se tornado rotina no Rio de Janeiro, ele prestando o socorro, a assistência pré-hospitalar, para um criminoso que ocupa até uma posição de destaque dentro da hierarquia do tráfico. Você também chamou atenção para o fato de que, três anos antes, esse mesmo policial levou um tiro, quase a queima-roupa, de um fuzil AK-47, calibre 7.62. Transfixou o policial, ele se tornou, foi um ferimento muito grave. E agora, três anos depois, ele agindo de acordo com a lei, de acordo com preceitos éticos, com preceitos humanitários, ele prestou socorro para aquele criminoso. Esse é um fato, William, me permita discorrer um pouco sobre esse fato, porque ele é muito relevante, ele é muito importante. Porque nós, opinião pública, somos quase sempre implacáveis quando os agentes de segurança do Estado incorrem em violações de conduta. Nós sequer permitimos a eles o benefício da dúvida ou concedemos a ele a presunção de inocência. E o Rio de Janeiro tem históricos, assim, de violações de conduta muito sérios. Vamos pegar dois exemplos que se tornaram muito emblemáticos. Na década de 90, se eu não me engano, em 1995, uma equipe de jornalismo, chefiada pelo repórter Vinícius Donola, flagrou, testemunhou uma execução em frente a um centro comercial, a um shopping na zona sul do Rio de Janeiro. Salvo o melhor juízo, isso até rendeu ao repórter Vinícius Donola o prêmio Vladimir Herzog de jornalismo. Em 2017, no conjunto habitacional Fazenda Botafogo, no bairro de Acari, zona norte do Rio, dois policiais executaram dois criminosos feridos na troca de tiro com aqueles policiais. E ainda nessa troca de tiros, uma criança de 13 anos, que estava, isso aconteceu em frente a um CIEPS, em frente a uma escola, essa criança que estava no intervalo de aula, ela foi ferida por um fragmento de projetil 762, Maria Eduarda Alves da Conceição, 13 anos, ela faleceu. Então, o Rio de Janeiro tem esse tipo de histórico. Então, quando a gente pega esse exemplo desse policial agindo de acordo com a lei, de acordo com padrões éticos, é muito importante. O fato dele pertencer ao BOP é mais significativo ainda. Por quê? Porque o BOP é rotulado como a unidade mais truculenta dentro da polícia militar. E a gente, por essa imagem, essa ideia, esse estereótipo pode ser questionado. E o outro aspecto muito importante é que o BOP, assim como a CORE, são referências para o Brasil inteiro. Só para que nós tenhamos ideia, todas as unidades de operações especiais, todas não, a maior parte das unidades de operações especiais dos estados da federação, alteraram a sua designação da polícia civil para a CORE. Assim como as polícias militares, as unidades de operações especiais, elas alteraram a sua designação para a BOP, porque essas duas unidades são referências nacionais. Então, esse tipo de procedimento, esse tipo de conduta, enaltece não só o militar, mas a equipe, ele não estava sozinho, tinha uma equipe que proveu segurança para ele, que garantiu o perímetro para que ele pudesse trabalhar em segurança, prestou o apoio, essa equipe tinha um comandante. O batalhão, se está agindo dessa maneira, o comandante do batalhão é responsável por fomentar esse tipo de ambiente de liderança ética. E isso reverbera, isso é um exemplo para todas as unidades do Brasil. Então, esse episódio, ele é muito significativo. A conduta desse policial militar, a conduta dessa equipe do BOP, ela merece ser muito, muito enaltecida. E aí, Visaco, então eu tenho a ordem reestabelecida dentro de uma comunidade dominada por narcotraficantes. Eu tenho a apreensão de entorpecentes, inclusive plantas, nós mostramos o material apreendido. Eu tenho a atuação de duas especializadas, de dois batalhões, ou melhor, eu tenho o batalhão, o BOP, e eu tenho a CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais. Dois grupos de elite trabalhando dentro de uma operação dessa com o resultado positivo. Então, eu quero ver todo mundo aplaudindo e dizendo o seguinte, nós temos referência aqui no Brasil, e apesar de todas as dificuldades, estamos enfrentando e dando um resultado positivo para a sociedade. Para todos aqueles que tacam pedra e xingam e estão recriminando as ações policiais nas comunidades, entendam o seguinte, é um trabalho profissional. Agora, não adianta eu ter operação policial se eu não tenho respaldo jurídico. E lembrem-se, senhores, esta comunidade estava sendo protegida por uma legislação e, ok, porém, não se esqueçam, é uma área dominada por narcotraficantes que se beneficiaram dessa decisão judicial para expandir os seus negócios. E, como eu disse, na pandemia, a única coisa que o traficante não estava preocupado era com a presença da polícia. E hoje, nós temos essa resposta da polícia técnica bem preparada, entrando num território onde você tem um confronto deflagrado e reestabelecendo a ordem e ainda salvando o bandido. Vesacro, o tempo é curto. Eu queria te chamar, num próximo programa, para a gente falar da evolução do crime no Rio de Janeiro, que eu acho que merece uma reflexão para a gente entender aonde começou e por que nós chegamos nesse ponto. E para onde nós vamos? Qual seria o maior desafio da próxima administração em 2023? Obrigado pela gentileza do bate-papo, meu irmão. Agradeço. Um abraço. Outro. Ó, vou para o intervalo rapidinho. Já, já, tem um pouco de história no flagrante. Não sai daí, não. Eu volto em instantes. Você quer ver uma imagem dessa? Você viu alguém enaltecendo o trabalho da polícia? Não, né? Só batendo. É injusto. Os caras estão trabalhando para salvar a gente. Eu vou para o intervalo e volto já. Sou o WT, irmão. Eu estou do lado do povão. E do que é certo. O que é errado, eu não quero nem saber. Estamos de volta com o flagrante. Me dá a imagem do carro da rota aí. Dá uma olhada nessa imagem que é o carro da rota. Olha lá. Sério, carro bonitão, né? Carro novo. Mas você lembra daquela veraneio que a rota usava? Você lembra? Você é mais antigo aqui em São Paulo. Bota a rota na rua, me dá a veraneio aí. Deixa eu dar uma olhadinha na veraneio da rota. Rapaz, esse carro quando passava tremia tudo. E o jipão? Não, a rota não usou jipão, não. Mas a polícia militar de São Paulo usou um jipão daquele Willys americano. Está vendo esse jipão? Mas esse jipão não estava aqui em São Paulo, não. Esse jipão estava sabe aonde, meu irmão? Lá na Itália. Está na hora das histórias do passado, tenente coronel Sérgio Marques. O que a polícia militar de São Paulo foi fazer lá na Itália? A única tropa de polícia da América Latina que lutou nos campos da Itália contra o nazifascismo. Polícia de São Paulo. Então o carro americano, roupa americana e o policial foi lá e escreveu. Polícia militar para ser identificada e botou a bandeira do Brasil. E tem mais alguns detalhes também, para o avião também não bombardear, sendo brasileiro. Em cima tem o Cruzeiro do Sul, que é o símbolo brasileiro, que é o símbolo do exército brasileiro. Para poder ser identificado. Eles são guardas civis, esses guardas civis, era força pública esses guardas civis que faziam policiamento em São Paulo. Em 1970, elas se uniram e surgiu a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a gente vai mostrando várias imagens. Esses são nove, são 73 guardas civis que foram para a Segunda Guerra Mundial. Eram voluntários, Sérgio? Todos voluntários. Foi um concurso que abriram de 600, se voltar um pouquinho a foto, 680 vagas, 680 candidatos, só passaram 80. Esse era o uniforme deles, da Guarda Civil. Aí eles foram para o Rio de Janeiro, que é a próxima imagem. A próxima imagem do Rio de Janeiro. A gente vai passando as imagens e a gente vai nessa história, quando eles vão. Eles vão em 1940, eles vão de navio para lá? Exatamente. O navio é o General Man. Há 6 mil pessoas, capacidade, foram 5 mil homens, 5 mil soldados brasileiros. Ali é uma foto do Getúlio Vargas visitando no interior do General Man. Eram três guardas, guardas civis. Infelizmente, aquele do superior, infelizmente... A cobra foi fumar lá na Itália. Ali nós temos o cabo da direita, é um cabo vacilo da Guarda Civil. Da esquerda é um sargento do Exército Brasileiro. Eles estavam pintando o capacete, porque o diferencial da Polícia Militar da FEB era o capacete. Se voltar um pouquinho, vocês vão observar que está escrito MP e mais a bandeira do Brasil. E o MP também no braço, que é Militar Polis, Polícia Militar. Sim, essa próxima, esse brasão, que brasão é esse? Esse brasão, nós ficamos subordinados ao 5º Exército Americano, que eles colocavam no capacete. Para poder identificar. Exato. Bom, a gente vai passando as imagens. Olha que imagem maravilhosa. Bom, são soldados brasileiros. São soldados brasileiros da Guarda Civil. Viu prendendo, não, prendendo soldados nazistas, soldados alemães. Foram os primeiros soldados alemães presos. Olha o brasileiro ali, o soldado dando alimento para o soldado alemão preso. Você sabe que não existe almoço de graça, né? Olha o que acontece na sequência. Você trata bem, porque você tem que respeitar as regras internacionais. E você consegue a informação dele. E você colhe informações. Onde está o armamento, qual o número de soldados inimigos. Dá uma olhadinha como eles circulavam nas montanhas da Itália, nos apelinos. Olha isso. E nessa situação... Hoje você vai e são estradas maravilhosas. Exato. Mas olha ali. Mas se você imaginar em 1940 a situação... É, aí no caso é em 1944. 44. Esse é o nosso primeiro guerreiro. Na década de 40. É a primeira cruz do Pelotão. No Paulo Emílio faleceu. E ele está entre os pracinhas... Voltando aqui, ele está... Todos eles são pracinhas. Não, sim. Mas ele está no Monumento dos Pracinhas no Rio de Janeiro. Exatamente. Só que antes eles foram enterrados no cemitério em Pistoia, na Itália. Então, esses soldados, eles foram mortos em um confronto. São enterrados em Pistoia e depois... Em 1960. Constroem um monumento aos pracinhas que está ali no aterro do Flamengo. Exatamente. Onde tem o túmulo do soldado desconhecido. Exato. E os pracinhas estão... Os restos mortais desses pracinhas estão ali. Voltando à imagem, se der para voltar uma imagem, duas imagens... É... Tem ali um soldado... Ali, por exemplo, são soldados fascistas italianos que foram presos... Pelo exército brasileiro, pela FED, Força Expedicionada Brasileira e vários são membros do MP. Dá uma olhadinha no jipe ali, o símbolo do Cruzeiro do Sul. Olha, sim. É jipe brasileiro. Olha lá. Outro jipe, Polícia Militar, ele colocou o nome da sobrinha. Zileide? Coisa de brasileiro, né? Coisa de brasileiro, né? Coisa de brasileiro. Ele vai adaptando, vai... Esse é o segundo guerreiro nosso que faleceu. Ele foi separar uma briga de dois soldados americanos. Atividade de polícia. Um dos soldados americanos acabou matando. Ele foi também morto. Foi a segunda cruz. Ali é um soldado de infantaria alemão que foi preso. Eles transportavam, pode notar que ao fundo está escrito ali, posto de polícia, né? Que é o posto da FEB. Da Força Aérea. Da Força Expedicionada Brasileira. Ali nós temos, olha, no dia da rendição de 16 mil soldados nazistas e fascistas. Olha a linha amarelo, um MP no meio ali. E lembrando, Sergio, que esses homens que enfrentaram os nazistas, que participaram da grande guerra, eles voltam para São Paulo e vão trabalhar no patrulhamento da cidade. Muitos vão para a polícia rodoviária. Muitos deles vão para a polícia rodoviária. Na foto anterior, aqui o tempo é curto, mas na foto anterior que acabou de entrar, foi presa também uma espiã. Era uma brasileira, de Santa Catarina, que foi em 1939, ela não pôde retornar e acabou... Essa espiã. Exato, a Margarida. Ela foi presa ali por um MP, por um policial da Guarda Civil. E ela foi condenada há 20 anos, cumpriu 4 anos. A Lígia é a companhia de polícia, ela foi aumentada no final, a partir de março, ela foi aumentada de 73 membros da Guarda Civil, tornaram-se 240 homens. Todas essas imagens, esse conteúdo, está disponível aqui no Museu da Polícia Militar? É, no site do... Principalmente no Facebook do Museu, Museu de Polícia Militar de São Paulo, essas fotos estão espalhadas e cada uma delas tem uma história para ser explicada. Bom, senhores, esse... A gente promete que o tempo... Precisamos aumentar esse tempo aqui. Hoje foi muito corrido em função dos casos que aconteceram, mas fato é que a gente tem que... Sempre que, quando você olhar para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, entender que é uma instituição que tem uma história, que precisa de respeito. São homens, são voluntários que sempre lutaram em prol da nossa sociedade e estão aí nas ruas, seja no trânsito, seja na ronda escolar, no patrulhamento da rota ou do arrocan, do comprimento aéreo, mas são pessoas que estão ali para o nosso bem, fazendo a diferença no nosso dia a dia. Fica aqui o nosso respeito e a nossa homenagem a todos os policiais do Estado de São Paulo e que tem história e muita história para contar. Sergião, bacana demais. Cara, imaginar que a gente foi lá para a Segunda Guerra, olha isso. Exatamente. Quem diria, hein? Ô, turma, obrigado. Sendo assim, o flagrante vai ficando por aqui. Ai, vou contar um negócio para a turma, vem cá rapidinho, deixa eu contar um negócio para você. Estou de férias, mano. A gente se encontra pelas estradas. Quem é? Eu vou levar você, Vitinho? Não, eita, para aí, minha mochila, eu levo pouca coisa, meu filho. Não, 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 não. Chega de peso, irmão. Tu é muito pesado para eu levar, Vitinho. Obrigado pela audiência dos senhores. Tenham todos um excelente final de semana. Essa é a Jovem Pan News. E esse é o flagrante. Ah, eu? Eu sou só o WP. E o Jovem Pan Fez. Bom final de semana. Te vejo. Valeu. Flagrante.